Levítico 26, 1 Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem pôreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Comentário Levítico 26, 1 Adorar apenas Deus nos faz ter as bênçãos e milagres de Deus. Lê Levítico 26, completo. Amém. Lê Levítico 26, 1